Esse aqui é o Edson Júnior, 24 anos, mais conhecido como Tucano. Do lado dele, temos o Diego, 18 anos apenas. Eles foram detidos no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia. Suspeitos de envolvimento com crime de tráfico de drogas e também a questão de posse de arma. Os policiais receberam um chamado, dizem que denúncia unificado, foram até o setor e lá eles foram recebidos a tiros. O Diego teria aí disparado cerca de dois tiros contra a ação da polícia. Mas a gente vai ouvir dele, ver o que tem que falar pra gente com relação ao revólver apreendido, as porções de crack. E ó, a droga é minha, a arma é minha, é esse mesmo aí. Era sua? É, exatamente. Você mexe por acaso com tráfico ali na região ou Tucano? Com força. Com força? Com força. E você não tem vergonha não de falar que mexe com tráfico? Eu, vergonha pra quê, Dani? Pra quê, vergonha? Lá tirar uns três aninhos, uns dois aninhos e ver o que tem pra nós, né? Você acha que isso é natural, é normal, mexe com tráfico de drogas? Ué, o tráfico agora tá normal, né? Fonte de renda. Gera lucro pra você? Não só pra mim. Pra muitos? Você acha que não? Bom, segundo a polícia tem algumas passagens, inclusive duas passagens pro homicídio. Você tem isso mesmo? Só duas. Além dos homicídios, você tem outras passagens? Tem. Por quê? Tráfico. Tráfico. Sucessão do tráfico. Homicídio. Falsificação ideológica. Formação de quadrilha. Furto qualificado. Tem uns beozinhos, tantinho bão. Agora com 24 anos apenas, você acha vantagem ter esse tanto de passagem? Acho desvantagem. Por quê? Hã? Pinchado, né? Onde que eu passo o povo já sabe que é nóis, né? Você é conhecido na região? Pouquinho. E o porquê esse apelido Tucano? Hã? Tucano. Parece um passarinho. Você parece um Tucano? Dizem que sim. Você foi detido junto com o Diego. O Diego aqui, 18 anos apenas, é conhecido seu, é amigo? É, camaradinho, nós estávamos batendo um play lá. Batendo um play? É, jogando videogaminho de boa. Aí os polícius chegam, entrou. Trouxe nós pra cá, né? Se você arrepende de alguma coisa, hoje, por exemplo, está aqui mais uma vez detido pela polícia? Arrependimento pra quê, moça? Eu vou arrepender pra quê? Arrepender não, não vou chorar pelo leite derramado não, né? Vai pagar pelo que fez. Pagar pelo que eu fiz, né? Mais uma vez. Diego, com relação ao Tucano, aos materiais encontrados, a arma e também as porções de drogas, você tinha alguma coisa a ver também ou não? Tinha não. Oi? Não, inocente. Inocente. Você estava realmente jogando videogame com o Tucano? Estava. No momento que a polícia chegou até a abordagem? Eu estava tomando banho, eu estava jogando. Você tem alguma passagem pelo meio policial? Tenho não. Não? Primeira vez detido? Primeira vez. Como é que fica? Agora é pagar, né? Consciente? Consciente. E pra falar sobre a situação da prisão do Edson Júnior, mais conhecido como Tucano, e também o Diego, de 18 anos, a gente está aqui com o doutor André, da Delegacia de Polícia Civil, aqui de Aparecida. Doutor, como é que fica agora a situação dos dois? Eles foram autuados nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo com numeração suprimida e tentativa de homicídio qualificado, porque eles deferiram dois tiros contra a guarnição policial no momento da prisão. Doutor, agora o que chama a atenção é que o Tucano, 24 anos apenas, já é um velho conhecido do meio policial, né? É verdade. Inclusive, quando ele chegou, a gente puxou a ficha dele e achou dois mandatos de prisão em aberta, aqui em Aparecida, que estão sendo cumpridos agora também. Agora o Diego, tem alguma passagem a primeira vez detido? O Diego é a primeira vez que ele foi preso, no entanto, ele trabalha com o Edson, né, que é o Tucano, auxiliando ele na atividade de tráfico de drogas. Eles foram apreendidos, presos, com 492 gramas de crack, que é uma quantidade considerável. Edson, se fosse para falar uma palavra com relação a tudo o que aconteceu, a prisão, hoje você está aqui no período de Aparecida, o que você diria? Uma única palavra. Eu, só um perdão para minha mãe, né, para minha velhinha, que sofre demais, com essa sequência louca aqui, né? Perdão e desculpa, é só para minha mãe, que é a coisa que eu tenho para falar, é, dó demais da velhinha, né?